O Sr. Túlio está acabando com o começo do jogo, olha o Revolta. Revolta buscando o Túlio, boa proteção, ele está passando pela parede, ele retorna agora no grupo, sensacional! E agora, será que o Revolta consegue ir atrás dele? O Túlio dá o olé mitológico do ano em cima do caçador da equipe da Cade. E está toda a pena.